Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo gravar gameplay pra vocês galera, kpkp pichinegue aí mano, é uma army aí que foi a mais pedida aí dessa vez, quem pediu aí foi meu amigo Alessandro se eu não estiver enganado aí mano, abração aí irmão, tamo junto, valeu pela moral de sempre, não vai correr não Red, porra tá maluco, tu pensa que vai matar meus amigos e vai meter o pé assim? Eu joguei craioa velho, espero que, nossa mano, que bala que eu tomei, espero que não velho, ainda bem que não, também se foi craioa, espero que, ainda bem que não pegou em ninguém É, galera, eu vou tá divulgando também um canal do amigo meu, vou tá botando trechinho aí pra vocês verem a zoeira que ele fez comigo mano, o canal dele é o TH Opressor, é o primeiro link aqui na descrição velho, ajuda o amigo aí Se o seu amigo esse mês pegar 1k de inscrito velho, é, ele vai tá fazendo um sorteio de cash aí galera, o canal dele é focado em zoeira, mas é uma zoeira bacana, tá ligado? Então assiste aí velho Essa sala aqui tá maneira velho, eu fiz, acho que 9 barra 1 mano, só que eu entrei bem depois, tá ligado? Aí eu não consegui gravar Aí eu falei, mano, se eu jogar bem essa partida aqui eu vou, vou, vou postar no canal, geral começou a ficar zoando velho Vamos lá velho, vou tentar jogar bem de PKP Pichinegue velho, jogar safe, jogar na moral Meu Deus de vidro, meu Deus de vidro, que dedão mano Que dedão escroto brother, tem gente atrás de mim aqui ó Não é craioa não velho Ah, é, de virei pó né baitolinha Sim Série mais pedida velho, série mais pedida do dedão, aí Alessandra Porra, tá fazendo o, dar dedão no bagulho aí mané Vou botar o cara que subir ali de sniper ali pra mamar vai ser agora, quer ver velho, vamos ver Porra, eles mocaram o bagulho lá, aí não velho Aí me ferrou E esse granadeiro nervoso do pai Ah, matei um dozeiro e um fuzileiro, foi isso? Não, matei dois dozeiros Deixa eu olhar aqui no fundo aqui, ah, beleza, o cara pensou a mesma coisa aqui velho Bomba aqui irmão Salvamos o clã Salvamos Ah, o pau Pau lá na Antobata Porra, de novo velho, tomei HS mano, pelo amor de Deus Porra, também to mirando no peito dos caras velho Tá foda mano Tá complicado rapaziada Bora sentar o dedo rapaziada Bora sentar o dedo rapaziada Tava no Facebook lá, tá chateado hein mano Mande gente comentando merda no canal dele lá e tal velho Complicado isso aí velho Eu já falei pra ele cara, aqui aparece um monte de retardado também velho Eu ignoro mano, eu cago pra esses caras velho Ficar dando atenção pra merda velho Tu já começa a saber porque o cara vem no teu canal velho Tu não sabe quem é o cara e o cara vem aqui, tá ligado? Já começa por aí mano Aí não Se Deixa eu descer velho Quase que essa partida aqui eu vou perder irmão Olha o tempo que demora pra recarregar a piste negra Caralho Meu Deus velho Eu só morro de HS nessa desgraça mano Que merda velho Olha o nick do cara, essa buceta velho Tá tenso, tá tenso essa Essa partida aqui tá complicada velho De zero mano Verdade Olha o cara falando, quando ele vai gravar ele perde Foi mesmo velho Porra mano A outra partida lá eu fiz que? Acho que fiz 9 barra 1 velho Eu ganhei Agora que eu tô gravando mano É eu fiz 6k não fiz velho Não fiz 6k não velho Se eu não lembro Aí não, aí não, aí não Meu Deus velho É o teleporte do cara mano Ah vai se fuder velho Tem gente debaixo de mim aqui Já Regenerar um pouco aqui velho Isso aqui é gameplay do Rage velho Tem gente aqui já velho Aí você tá na Disney meu amigo Aí tu tá na Disneylândia Porra de zero não velho Aqui não mano Porra de zero não velho De zero aqui não brado Tá louco velho E o respeito Ah o respeito aqui é enorme porra Tá maluco Isso aqui é PKP Pichineg Meu irmão Dedão nervoso Tá louco Vou fazer o que lá velho Tá maluco Tô bem de boa aqui no meu profissionais Aqui velho E vamos que vamos mano Eita porra Aborda uma desgraça velho Me salvaram hein velho Vai boatos Plante isso aí velho Plante isso aí que a gente vai virar essa partida aqui mano Quem confia digita um no chat aí velho Isso aqui não é live não Seu gordo animal E aí Rage Tá trocando tiro aí mano Opa Calma que o bagulho aqui tá tenso velho Deixa eu botar a cara aqui que tem Médico aqui mesmo Rage 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 rápido Rage rápido Não 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 Rage mais não Rage mais não Não Ai Eita boa Mais um mais um mais um Aí não velho Aí deu ruim Porra mano Eu não consigo entender esses caras aqui É lerdo velho Mano O bagulho que eu odeio é lerdeza cara Meu Deus velho Que que eu fiz mano Eu falei o que Vou botar a cara aqui que tem médico O médico tava do meu lado velho Porra Eu morri o que o cara vai fazer Que o distribuidor vai me ressar rápido mano Não Pelo amor de Deus velho Esse new back Ele tá me botando pra mamar também velho Ser arrombado aí velho Tô nem entendendo ele Papo reto velho Bora Dá pena essa desgraça aí Vamos subir Bota a cara aqui Bota Bota a cara aí Opa Gostei Bota a bomba aí Sniper Porra Eita Crayó não Meu amigo Crayó não Meu amigo Não estraga a gameplay não Porra A gente gosta Estraga a gameplay não Porra Tá maluco velho Ah vai me botar pra mamar de novo Pensei que ia me botar pra mamar de novo Newback Tá maluco porra Crayó Aí fica feio Faz isso comigo não gente Poxa Por favor velho Mplay tá maneiro Tô nem entendendo esses caras aí Agora eu dou mais vontade de virar pra cima deles Era pra ter sido a HS Toma aí meu irmão Isso aqui é o Rambo Isso aqui é o Rambo Rapaz Olha o dozeiro aqui Botar esse dozeiro pra mamar mané Botei dozeiro pra mamar Já tô feliz Vou botar outro dozeiro pra mamar irmão Bagulho é bato botar dozeiro pra mamar parceiro Cadê o otário daqui Aí não Aí não Aff Viado velho O cara toda hora me dá HS Arrombado mano Cadê esse Snap Esse Snap deve tá em cima Ah o Costa É o Paula no Toba Aí mano Empatamos o jogo Vamo lá mano Vamo lá que dá pra gente ganhar Veja Veja Mas a água viva Ainda está na ponte Não O cara quer que eu possa porque ele tá me solando Véi Aí não O Paulo no Toba Aí você tá de brincar na age Meu irmão Porra Olha o dozeiro Matou e correu Eita mano Cai pro lado errado Aí fodeu tudo Ela me matou Me resta Me resta Me resta Eu tô ferido Me ajuda Tô sangrando Me ajuda Vai vai que eu faço Firo que eu Não Boa Boa Pelo menos Levo um dozeiro Caralho mano Ganha esse round Ganha esse round Calma Bomba tá plantada Isso dozeiro Não 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 dá a cara não dozeiro Mata Mata ele Boa Garoto Ganhamos Esse é o VSS que eu matei em cima Boa É isso aí mano Isso Que eu quero de vocês Porra Na moral Vocês são Tá maluco Porra É isso que eu quero de vocês Rapaziada Comprometimento Porra Vamos ganhar isso aí Meu irmão Nunca perdi D17 Mano Não devo ter nem Trinta partidas D17 De tanto que eu amo Esse mapa Namora Os caras só joga Os caras só joga Isso Vamos ressalhar É só amigo aí mano É só amigo aí É só amigo aí É só amigo aí mano Aqui tem cover Sai daí agora também Dozeiro Porra Aí fudeu de vez Vem É só amigo Porra É essa Amigo meu não fica pra trás não Rapaz É foda É foda velho Arma tem cadência pra cacete A minha quase não tem Emporreu Ah Que isso What the fuck Velho Que isso joguinho Que joguinho lindo Papai Que jogo é esse Pai do céu Do fogo Da terra Do mar Do apocalipse Eclético Forever E o Young Pelo amor de deus Velho Que que é isso Mano Porra Vou Claro que vou velho Ah Paula no top Eu te escutei Mané Boa GG Rapaziada Esse foi o vídeo Galera Deixa nos comentários Aí galera Se você gostou Do canal do TH O opressor Se você curtiu Vai lá no canal Se inscreva lá Fala que veio pelo Dividim Tamo junto Demorou mano Beijo do gordo Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Aí rapaziada E tamo junto Velho Só vai ir pro High Precisa Aí mano Põe ao champs Zé Buceto Playz O Zini O Navarro O Juan Vidalouca O Newback Eu criei pra pegar O Arbox O Red Black O Dozeiro O Dallas O Lucas O Paula E o Roya BR Aí mano Não sei quem é mano Roya Brava Bratva Enfim galera É isso mano Mais um beijo pra vocês Que eu tô feliz mano Fui